Não é comum que uma pessoa se lance de uma grande altura, e menos num céu escuro, entrecortado por balas, numa guerra onde o paraquedista vive minutos de agonia, nos quais é apenas um objetivo desarmado e vulnerável. Os soldados que o conseguiram com êxito, ao longo de muitas guerras, sem dúvida formam parte de um grupo especial de guerreiros. Tudo sobre aviões de combate. Assalto aéreo. Assalto aéreo. O assalto aéreo é a forma de combate móvel mais eficiente. O seu humilde começo após a Primeira Guerra Mundial, converteu-se no método mais temível para introduzir tropas em combate na Segunda Guerra Mundial. No Vietnã, o assalto aéreo desenvolveu-se seguindo o conceito de mobilidade aérea. A chegada dos helicópteros Rio permitia lançar tropas de cavalaria aérea diretamente sobre a selva do sudeste asiático. Atualmente, a grande mobilidade das forças aerotransportadas permite deslocar-se praticamente a qualquer região em conflito e em qualquer parte do mundo em poucas horas. Na verdade, as forças aerotransportadas são a principal arma na reação rápida utilizada por muitos países. Este é o depoimento de um comandante da Força Norte-Americana. Podemos projetar a nossa força de assalto aéreo a qualquer lugar do mundo em apenas 24 horas após a decisão do presidente. Isso por si mesmo já é um fator de dissuasão. As modernas forças de assalto aéreo e o seu impressionante equipamento e capacidades converteram-se numa parte tão integral da guerra que parece que sempre existiram. Apenas os homens realmente implicados sabem que somente com um esforço constante e contínuo pode alcançar seu objetivo. Sabem também que qualquer pequeno deslize pode castigá-los com uma morte rápida e horrível. Em nenhuma outra máquina de guerra, a dependência dos outros é tão crítica e a atenção aos menores detalhes é tão vital para a sobrevivência. O paraquedista número 2 confere a correia da perna esquerda para ter certeza de que não o atrapalhará. Em seguida, deverá passá-la de trás para frente entre as pernas do paraquedista, começando pela fixação da perna esquerda. Correia preparada. O primeiro paraquedista segura a correia esquerda com a mão, enquanto que a outra comprova o seu comprimento. A vida do paraquedista depende totalmente da minuciosa revisão do seu equipamento. O paraquedista-chefe deve colocar as mãos exatamente no mesmo lugar todas as vezes, sem desviar à sua vista mais de 10 centímetros das suas mãos, procurando qualquer anormalidade na fixação do paraquedas ou no equipamento do paraquedista. O desenvolvimento das forças aerotransportadas teve uma origem bastante humilde. O primeiro salto que se tem notícia aconteceu em 1912, quando Albert Berry fez uma demonstração para os militares norte-americanos no Missouri. O primeiro esforço importante para produzir uma ameaça a aerotransportada em grande escala começou depois da Revolução Russa de 1917. A União Soviética converteu-se no primeiro país que desenvolveu a teoria das operações aerotransportadas, criando rapidamente a sua própria força. Um assalto aerotransportado soviético típico dos anos 30 implicava a introdução de um grupo de paraquedistas para garantir a cabeça de ponte. Os paraquedistas logo recebiam reforços de planadores rebocados ou das tropas terrestres, o que permitia continuar a ofensiva. Enquanto os soviéticos estabeleciam a sua doutrina de assalto a aerotransportado, os alemães demonstraram ser seus alunos mais aplicados, reconstruindo sua máquina de guerra. Apesar de estarem proibidos de ter uma aviação de combate, os alemães utilizaram meios clandestinos para criar as suas próprias forças aerotransportadas. Muitos jovens pilotos especializaram-se em pilotar planadores. Não foi necessário esperar muito para que as novas forças aerotransportadas alemães demonstrassem a sua capacidade. No dia 15 de setembro de 1939, as forças de Hitler invadiram a Polônia, provocando a entrada da França e da Inglaterra na guerra. Hitler antecipou rapidamente os movimentos dos seus inimigos, estabelecendo ao seu redor um forte cerco. A velocidade das suas forças aerotransportadas deveria ser sua salvação. Em abril de 1940, poucos meses depois de conquistada a Polônia, tentou o mesmo dessa vez com a Noruega. Com mais de 50 mil soldados, os aliados e noruegueses superavam aos alemães numericamente numa proporção de 3 contra 1. Mas os alemães usaram uma e outra vez os seus aviões de assalto, conquistando suas bases aéreas principais. Os reforços alemães lançados do ar sobre as bases aéreas capturadas desfrutavam da proteção dos aviões da Luftwaffe, que operavam dessas mesmas bases e impediam a chegada das tropas britânicas pelo mar, mantendo-as afastadas do território norueguês. Os aliados, lentos para entender as novas armas alemães e o seu poder de ataque aéreo transportado, seguiam confiando nas suas defesas de fortalezas fixas que se haviam demonstrado invencíveis durante a Primeira Guerra Mundial. O ponto-chave do flanco norte aliado era a impotente fortaleza belga de Eben-Emael, crucial para o controle do canal de Albert e para evitar o avanço do Blitzkrieg, alemão ao oeste. Na madrugada do dia 10 de maio de 1940, 77 soldados do 1º Regimento Alemão de Paraquedistas atacaram a fortaleza com planadores DFS-230. Em sua defesa, haviam 700 soldados belgas fortemente entrecheirados num complexo de torres de cimento e ninhos de metralhadora. Usando explosivos modernos, os alemães devastaram a fortaleza. Calculou-se que a captura de Eben-Emael demoraria duas semanas de um sangrento assalto terrestre. Os alemães a tomaram em um dia e meio. Os paraquedistas que a tomaram cruzaram o canal de Albert em direção ao oeste logo depois. Isso terminaria com a evacuação britânica de Dunkerque. As forças aerotransportadas haviam dado a Hitler a chave da Europa. Mas isso não era suficiente. Na primavera de 1940, os britânicos tiveram que fugir da Grécia para a ilha de Creta. No entanto, das suas bases aéreas, esperavam impossibilitar os alemães de usarem o Mediterrâneo para apoiar as suas forças na África. Creta converteu-se no alvo de um rápido e sangrento ataque das forças aerotransportadas alemães. No dia 20 de maio de 1940, a 7ª Divisão Alemã de Paraquedistas atacou as fortes defesas aliadas. Os transportadores JU-52 foram abatidos como moscas. Os paraquedistas que conseguiram chegar à terra tinham que atacar com armas ligeiras contra uma força preparada composta por duros neozelandeses. Para dificultar a estratégia alemã, a sua operação de ataque marítimo foi derrotada com contundência pela marinha inglesa e pela força aérea, deixando 22 mil paraquedistas alemães e uma divisão de montanha contra mais de 40 mil soldados aliados. No entanto, a tenacidade que caracteriza as tropas aerotransportadas prevaleceu. Com mais de 5 mil baixas, os alemães conquistaram Creta. Os militares de todo o mundo não continham o seu assombro. Apesar da magnífica, mas custosa ofensiva aerotransportada alemã, deu-se uma importante reviravolta no conflito. Diante das baixas sofridas pela unidade, Hitler disse, não tornaremos a realizar operações aerotransportadas. Enquanto Hitler deixava de lado essas operações, os Estados Unidos, surpreendidos pelo êxito alemão, esforçavam-se para criar a sua própria força de ataque aéreo. A divisão de paraquedismo de Fort Benning deu os primeiros passos da força aéreo transportada norte-americana. Do alto de postes telefônicos com 10 metros de altura e de torres ainda mais altas, os paraquedistas realizaram suas primeiras práticas. O primeiro salto aconteceu em setembro de 1940, quando foi formado oficialmente o Batalhão de Infantaria Paraquedista 501. Junto com a força de paraquedistas, os Estados Unidos também desenvolveram uma força de assalto aéreo transportada que combatia a partir dos planadores. Os alemães haviam demonstrado que os planadores rebocados por aviões podiam transportar em grande quantidade armas mais pesadas, munições e veículos que os paraquedistas não podiam transportar. Mesmo os leves planadores Wokko podiam descarregar artilharia leve com lança-obus de 75 milímetros e jipes, além de tropas, sem que deixassem de ser unidades compactas. Mas tinha um problema. Por acaso, seus ocupantes aterrissariam intactos? Uma das melhores formas de solucionar o problema era conseguir que o piloto aterrissasse entre duas árvores, chocando as asas contra os ramos, o que diminuiria sua velocidade. O melhor que poderia acontecer seria conseguir uma boa aterrissagem e afastar-se do planador. No entanto, ainda assim, a missão não teria acabado. Depois da aterrissagem, o piloto combateria como infantaria. Depois do ataque surpresa japonês sobre Bill Havill, em dezembro de 1941, Estados Unidos entraram em guerra. Fort Bragg, na Carolina do Norte, converteu-se na base do comando aerotransportado, que contava com apenas 60 aeronaves. Em julho de 1942, foram criadas duas divisões aerotransportadas clássicas, a 82 All-American e a 101 Screaming Eagles. As recém-criadas as forças aerotransportadas norte-americanas não tiveram que esperar muito para entrar em ação. Em 8 de novembro de 1942, as forças norte-americanas aterrissaram para combater o regime francês de Vichy no norte da África. Apesar do seu grande heroísmo, não contribuíram muito para a derrota final dos alemães. No entanto, tiveram a oportunidade de mudar a sorte a seu favor durante a operação Husky de invasão da Sicília. O plano era lançar duas unidades de paraquedistas norte-americanas e outras duas britânicas para bloquear as estradas aos reforços alemães. O problema era a enorme frota aliada de gatilho fácil e situada na escuridão das rotas de aproximação. 23 aviões norte-americanos carregados de paraquedistas foram abatidos por artilheiros norte-americanos. Os pilotos dos planadores soltaram-se dos rebocadores muito cedo e 90 deles, carregados com soldados, desapareceram no mar. Os paraquedistas saltaram com ventos de 60 km por hora, dispersando-se em uma enorme superfície. 11 aviões carregados de paraquedistas britânicos foram abatidos por artilheiros amigos. Heroicamente, 83 paraquedistas britânicos de 12 dos planadores sobreviventes conseguiram tomar uma ponte, um feito que, acreditava-se, apenas pudesse ser feito por uma divisão completa. Em outros pontos, as unidades aero-transportadas aliadas, espalhadas pela região, bloquearam a chegada de reforços alemães e italianos. Com a ajuda da artilharia naval de apoio, garantiu-se a cabeça de praia e também a conquista da Sicília. Depois, vieram as operações aero-transportadas aliadas em Salermo e Anzio, na Península Italiana. Mas a campanha foi outro fracasso das forças aero-transportadas norte-americanas usadas mais como força de terra que aérea. Enquanto isso, as operações russas também tinham dificuldades. Uma série de lançamentos importantes fracassaram como os do começo de 1942 e os realizados ao longo do rio Dnepar em setembro de 1943. No entanto, com uma grande coragem, realizaram-se operações importantes atrás das linhas inimigas. foram realizadas operações com paraquedistas que superavam os 10 mil homens num único lançamento. mas uma única operação com paraquedistas tornou pequenos todos os esforços prévios. O dia D, a invasão da fortaleza Europa pela Normandia. Na noite do dia 6 de julho de 1944, o céu escureceu ainda mais com a passagem de quase 2.500 aviões e 900 planadores. As divisões aéreo transportadas 82 e 101 apoiaram lançamentos sobre a área praiana chamada Utah, capturando a vila de St. Mary Gliese, num cruzamento importante de estradas. A 6ª Força Aérea Transportada Britânica aterrissou ao leste de Caen, garantindo pontes e destruindo a artilharia costeira alemã capaz de devastar as praias. A Operação Britânica foi uma obra maestra de planejamento e valor. Os soldados saltaram com precisão sobre seus alvos, capturando-os. No entanto, a Força Americana possuía uma grande quantidade de paraquedistas espalhados e perdidos. Muitos soldados carregados de material se afogaram nos mangues. St. Mary Gliese caiu rapidamente, mas seu resultado foi o triunfo do valor diante da adversidade. Objetivos marcados para 300 homens foram tomados por 30. As unidades se misturaram, trocaram missões e improvisaram desesperadamente. Em seis semanas de combate, a Divisão 82 Norte-Americana e a 6ª Britânica sofreram 74% de baixas. A 101 perdeu 65% do seu pessoal. Em agosto de 1944, 900 aviões norte-americanos e britânicos lançaram paraquedistas no sul da França na Operação Dragon. Desta vez, a precisão foi exemplar. Mais de 85% dos paraquedistas e planadores alcançaram seus alvos. As forças aerotransportadas contribuíram à rápida recuperação do sul da França. Encorajado pelo sucesso da operação, o Marechal de Campo Britânico Montgomery planejou a operação Market Garden, um golpe de mestre cujo objetivo era abreviar a guerra. A tática consistia em lançar um tapete de paraquedistas sobre a Holanda. Cinco pontes vitais seriam tomadas enquanto as forças alemães seriam separadas e o porto de Ander aberto. Os reforços dariam cobertura às forças aerotransportadas as quais cruzariam o Rhin e avançariam até a região industrial de Ruhr na Alemanha. 68 aviões aliados caíram abatidos pela artilharia antiaérea. As quatro divisões norte-americanas e britânicas estiveram impecáveis apesar de caírem num vespeiro formado por duas divisões de panzers alemães. A maioria dos alvos se cumpriram mas a ponte mais ao norte em Anhang chamada ponte longe de mais tornou-se o ponto de fricção. Somente o extremo setentrional estava em mãos britânicas. Com forças e munição suficientes para aguentar quatro dias sem reforços os paraquedistas britânicos resistiram oito dias. A operação Market Garden fracassou e quase onze mil paraquedistas norte-americanos e britânicos terminaram mortos, feridos ou capturados. Longe dali no Pacífico o general Douglas MacArthur usou as forças aero-transportadas com novas e eficazes técnicas para evitar o contato. Passou pela costa da Nova Guiné evitando combater nas selvas montanhosas e capturando bases aéreas vitais utilizando paraquedistas e provisões. no entanto na Europa as principais batalhas aéreas chegavam ao seu fim. Em dezembro de 44 os alemães lançaram uma grande contra-ofensiva com 25 divisões que cruzaram o bosque das Ardenas na Bélgica. Entre encheradas em Baston e Saint-Ville as divisões aerotransportadas 101 e 82 foram cercadas pelos tanques alemães. quando exigiram a rendição da 101 o seu comandante o general Anthony McAuliffe deu uma resposta famosa uma ova. A última grande operação aerotransportada na Europa foi a operação Varsit que lançou uma grande quantidade de planadores e paraquedistas ao outro lado do rio e da linha Siegfried. A guerra que terminava na Europa não tornava mais fácil a situação da 11ª divisão aerotransportada que lutava nas Filipinas. Os japoneses combatiam com fúria. Os paraquedistas descobriram a artilharia naval japonesa entrincheirada em Luzon e informaram digam ao almirante Halsey que deixe de buscar a frota japonesa ela está aqui. A batalha pela fortaleza da ilha de Corregidor na Bahia de Manila foi uma das mais duras da guerra. A ilha muito estreita fazia com que os paraquedistas tivessem somente seis segundos para saltar se não quisessem se afogar na Bahia. Além disso as suas informações sobre o número de japoneses que defendiam a ilha estava equivocada. Os cálculos iniciais estimava-os em 600 na verdade eram 6 mil e a batalha que se esperava durasse dois dias durou três semanas. Os paraquedistas aliados perderam 25% dos seus homens. Mas o general Makato teve a sua doce vingança guiçando a bandeira americana que os japoneses haviam retirado em 1942. Como tinha que ser depois da rendição japonesa em 15 de agosto de 1945 a 11ª Divisão Aerotransportada foi a primeira a pisar um solo japonês como força de ocupação. Mas as forças aerotransportadas não demorariam a entrar novamente em ação. No dia 29 de junho de 1950 as forças comunistas da Coreia do Norte invadiram a Coreia do Sul. No dia 20 de outubro a divisão aerotransportada 187 assaltou Sikong e Sonshong na Coreia do Norte para cortar a retirada comunista. Os paraquedistas saltaram de transportadores Fairchild dupla hélice. Os planadores já eram parte do passado. A reestruturação do mundo depois de 1945 deixou em pedaços os impérios europeus da antiga ordem. Mais evidente depois da Coreia foi o envolvimento francês nas suas colônias da Indochina. Durante os combates contra o Viet Minh França realizou mais de 150 operações aerotransportadas. Sem dúvida a mais importante foi a tentativa de resistir ao assédio de Dien Bien Phu. Montando grandes guardações fortificadas esperava-se que o Viet Minh se visse forçado a combater em batalhas convencionais. Na Operação Castor no final de 1953 lançaram-se cinco batalhões de paraquedistas na fronteira de Laos e Vietnã durante quatro dias para capturar o povoado de Dien Bien Phu. Suas ordens eram convertê-lo numa fortaleza que devia manter-se sem nenhuma intenção de retirada e ao mesmo tempo realizar patrulhas de assalto. Durante as semanas seguintes a força francesa aumentou em até quatro mil soldados incluindo quatro batalhões da legião estrangeira T-Rayère do norte da África e infantaria nativa tailandesa. Mas o Vietnmin liderado pelo brilhante general Phu Nayum Japp tinha outros planos. Sua artilharia precisa e letal submeteu a pista de aterrissagem a um constante bombardeio. Japp havia reunido uma força mais numerosa e melhor armada que os franceses sequer podiam imaginar. No começo de março de 1954 dispunha de três divisões de infantaria com apoio de artilharia de 105 milímetros morteiros pesados e artilharia antiaérea de todos os calibres. O fogo antiaéreo vietnamita era tão grande que os pilotos civis que reabasteciam a guarnição negavam-se a sobrevoar o que se denominou o urinol. O primeiro golpe aconteceu no dia 13 de março de 1954 quando a artilharia pesada de Viet Minh diluviou sobre a guarnição destruindo refúgios e ninhos de metralhadoras. Logo se seguiram ondas de assaltos da infantaria. Na manhã seguinte um dos oito postos avançados havia caído. Um batalhão de paraquedistas saltou para reforçar a guarnição mas não foi suficiente. Durante as semanas seguintes o cerco vietnamita sobre os franceses foi implacável. a única forma de chegar ao posto avançado era pelo ar. Mais de dois batalhões de paraquedistas saltaram nos dias 4 e 7 de abril para reforçar uma guarnição cada dia mais reduzida. Os paraquedistas encontraram-se combatendo um inimigo bem equipado mas os esforços das forças aerotransportadas francesas foram em vão. No dia 7 de maio tudo havia acabado. A guarnição francesa agora reduzida a apenas mil homens rendeu-se. 11 mil homens foram feitos prisioneiros sendo que um 30 ou 40% eram paraquedistas. Foi o fim do domínio francês no Vietnã e quase o fim dos seus paraquedistas. Sete batalhões foram enviados a Dien Bien Phu e nenhum voltou. A captura do canal de Suez pelo Egito em 1956 fez com que os paraquedistas voltassem a entrar em ação. Na campanha tiveram um papel decisivo os paraquedistas israelenses, britânicos e franceses. Os israelenses realizaram assaltos contra um cruzamento de estradas vital no passo de Mitla e contra a base aérea de El Tor. A maior operação paraquedista foi a de franceses e ingleses a Port Said. Na metade dos anos 50 chegou uma nova forma de transporte que mudaria completamente os assaltos aéreos, o helicóptero. A França foi a primeira grande potência que desenvolveu o helicóptero com esse fim realizando operações e desenvolvendo táticas durante a Guerra da Argélia. Descobriu-se que os helicópteros podiam levar rapidamente os soldados ao campo de batalha, retirá-los dali e evacuar os feridos. Mas foi no Vietnã onde o helicóptero foi potencialmente utilizado como arma de assalto aéreo. somente houve uma operação importante com paraquedas em fevereiro de 1967. O terreno e a natureza esquiva do inimigo obrigavam as forças aerotransportadas a utilizar novas estratégias no campo de batalha. No Vietnã o helicóptero revelou-se como um meio viável para levar a cabo operações militares tanto para desembarcar soldados como o poder de fogo. da união das forças aerotransportadas com os helicópteros nasceu o conceito de assalto aéreo móvel. Em seguida haviam helicópteros que podiam transportar tanques, artilharia e principalmente soldados como uma força unificada. Não necessitavam reservas porque os soldados podiam ser transportados de um ponto a outro do campo de batalha. Equipado com artilharia montada nas portas o helicóptero tinha também poder de fogo em um assalto aéreo cobrindo as aterrissagens e as retiradas e eliminando a resistência. O aparelho que mudou a guerra do Vietnã foi o Bell UH-1 Iroquois conhecido como Rio. Fazia de tudo evacuação dos feridos transporte artilharia posto de comando. Era o helicóptero de assalto aéreo mais importante do exército norte-americano transportando batalhões inteiros ou infiltrando secretamente pequenas equipes de reconhecimento. O Rio foi substituído pelo UH-40 Black Hawk mais rápido e potente e continua sendo o helicóptero de assalto aéreo habitual norte-americano. Além dos dois pilotos pode levar até 20 soldados ainda que a carga normal seja de 11. A carga também pode transportar externamente uma carga de quase 4 toneladas como um óvus de 105 milímetros. O maior helicóptero de assalto do ocidente é o Sea Stallion desenvolvido a princípio para servir com os marines no Vietnã. Pode levar 55 soldados e uma carga externa de 6 toneladas. Este é um S-65 da Força Aérea Israelense utilizado como helicóptero de carga pesada e como veículo de resgate em combate. Os helicópteros de assalto são muito úteis para projetar o poder rapidamente. Aqui vemos a legião estrangeira num exercício em Gâmbia perto da fronteira com Senegal. Partindo da Córcega foram lançados em paraquedas por transportadores Transal e recebem apoio dos Puma os helicópteros Standard de assalto aéreo do exército francês. O Chinook com duas hélices é um transporte de carga média e um helicóptero de assalto aéreo. seus três ganchos de carga externa lhe dão uma grande versatilidade permitindo levar várias cargas como metralhadores e veículos. Como transporte de assalto sua cabine permite acomodar 55 soldados. Os carregamentos lançados os soldados das forças especiais e seu equipamento podem ser lançados pela rampa traseira. O Hércules grande e versátil é o transporte de assalto aéreo mais usado no mundo. Servem quase 60 forças aéreas de todo o planeta. Para as operações aerotransportadas pode levar 64 paraquedistas totalmente equipados a uma distância de 1.100 quilômetros. O Star Left é um transportador de jato médio com o mesmo diâmetro de fuselagem que o Hércules sua cabine tem capacidade para mais de 40 toneladas de carregamento. Os veículos com rodas ou com lagarta saem pelas portas traseiras. O C-141 pode lançar 168 paraquedistas em um único lançamento quase o triplo da carga de um Hércules. Como apoio para as operações de assalto aéreo existem dois tipos de helicópteros o artilhado e o de escolta. O poder de fogo das armas pequenas representa a maior ameaça para os helicópteros de assalto. Os helicópteros artilheiros como o Rio Cobra proporcionam um poder de fogo repressivo em todas as fases do assalto. as armas as armas de maior alcance como os sistemas de defesa aérea no campo de batalha representam uma ameaça maior durante o trajeto até a zona de aterrissagem. Destes se encarregam os artilheiros anticarro equipados com mísseis guiados como este Apache armado com mísseis Hellfire. O Apache também serve de escolta para transportes menos manobráveis. Os helicópteros de escolta são uma parte integral do grupo de helicópteros de uma divisão aerotransportada ao mesmo tempo que servem de reconhecimento para o comandante podem atuar como postos de comando durante as operações de assalto aéreo. Os pequenos helicópteros como este Defender israelense costumam levar as suas próprias armas metralhadoras foguetes e mísseis anticarro. Um designador aerotransportado externo pode servir para a aquisição de objetivos e a designação laser para o Apache. Esta função é do OH-58D o helicóptero de escolta em combate habitual do exército norte-americano. Equipado com o visor montado no mastro também pode funcionar como um potente helicóptero de ataque. Depois do Vietnã as operações de assalto aéreo dos Estados Unidos se limitaram a conflitos com países vizinhos. A invasão da ilha de Granada em 1983 recebeu o nome de operação Urgent Fury. Os assaltos aéreos dos helicópteros pelo exército norte-americano e pelo corpo de marinhas contaram com o apoio dos Rangers e paraquedistas da Octogenia. da Octogésima Segunda Divisão Aerotransportada. Os Rangers e a Octogésima Segunda voltaram a entrar em ação em 1989 durante a operação Just Cause a invasão do Panamá. Aterrissando de helicópteros ou paraquedas quatro destacamentos especiais atacaram alvos vitais da cidade do Panamá apoderando-se do principal aeroporto e dos quartéis das tropas leais ao presidente panamém com o general Noriega. A operação Uphold Democracy de outubro de 1994 foi uma campanha para restabelecer a democracia no Haiti. 18 mil soldados norte-americanos deveriam realizar um assalto no qual se planejou derrubar a junta militar. A ação foi levada pela 82ª Divisão Aerotransportada. Um destacamento especial norte-americano havia sido transportado em 61 C-130 e C-141 mas a operação foi suspensa na última hora pois se evitou o conflito com a rendição do líder haitiano o general Ced Reis que concordou com a realização de eleições democráticas. As forças aerotransportadas são basicamente unidades móveis e flexíveis e realizam práticas para manter a sua capacidade de atuar com rapidez em qualquer conflito do planeta. Devem estar preparadas para combater em qualquer tipo de terreno com neve ou gelo na selva ou no deserto. Durante a década de 80 as divisões aerotransportadas 82 e 101 realizaram muitos treinamentos no deserto do Egito num exercício chamado Bright Star. Esta experiência teve um valor incalculável na operação Tempestade do Deserto. Na era das operações multinacionais é habitual que as tropas de paraquedistas de um país sejam transportadas por aparelhos de outros países e não. Não tem de maneira etc... de raio de Um exemplo do sucesso das operações militares aéreo-transportadas que envolveu muitos países foi a Operação Tempestade do Deserto, realizada em 1991. Um comandante dos Estados Unidos conta como foi a campanha para liberar Kuwait. Com a Tempestade do Deserto, tivemos um exemplo da maior e mais longa operação de assalto aéreo da história militar. Estiveram implicadas a 3ª Brigada e a Divisão Aerotransportada 101, que decolaram desde a Arábia Saudita e chegaram às imediações do rio Eufrates, a uns 200 quilômetros de Bagdá. A operação foi realizada em aproximadamente 36 horas. Em pouco mais de 50 anos de guerras, as tropas aerotransportadas demonstraram estar na vanguarda das forças militares. A sua grande mobilidade as torna capazes de se deslocarem a qualquer ponto do mundo em poucas horas. Quando chegam ali, estão preparadas contra qualquer ataque inimigo. Soltar o acelerador para reduzir a velocidade de aproximação. Disparar imediatamente.